Vai, Pris, vai, solta a voz! Vai, Aradio, você também, vai, solta a voz aí, ó! Esse aqui é o Leandro, cê é vergonha, ó! Ô, Leandro, cê é vergonha, ó aqui! Vai lá! Cezinha, Cezinha, ó! Cezinha, então essa garrafa vai fazer caipirinha e acabou com a pinga só no chat! Aí, ó, toma aí na despedida do Tatu, do Andir, cerveja, cachaça, comida, arrodo! Aí, sabe, Fabrício? Eu quero o início do nome da sua agenda Esqueça meu telefone e não ligue mais Porque já está cansado de ser o remédio Enquanto o Fabrício canta aqui O Leio ali na cozinha está imitando o viado Só que ele está imitando mesmo e está sendo sincero Olha lá, espuleta, água de sarsicha Não serve pra nada, o Bernardão Cezinha, disfarçando, tomando servir, mas o negócio dele é só velho barreiro Ô, Leandro, cê é vergonha! Olha aqui, cê não atende o telefone nunca, hein! Nossa, pai do céu! Aí é o Fabrício aí, ó! Cantor das andorinhas Pessoal, o Fabrício mandando um alô pra turma do Morumbia Solta a voz, Fabrício! Vai, Heradio, cê também, Heradio, vai! A baba dupla aí, Fabrício e Heradio! Aí! Pessoal, pegadinho, vai, meu! Pega uma lá, primo! Aí sabe, né? Eu faço lá, né? Bebe essa aí, ó! Bebe essa aí, eu faço a uma pra cê lá! Mas aí tem, aí! Ô, valeu, espuleta! Aí sabe! Troca a meta de bolinha, só! Sobe pro bolinha! Como é que está de vir? Tá, beleza! Como é que está de cerveja? Vamos, Fabrício! Fabrício! Basta, nego, à toa! Fabrício! A reencarnação do João Paulo! O dia que me deixei! Tá com a venerão ou não? São os ladrinhas que vão aqui ver, procura de amor! Aê! Assim que eu volto pra casa, querida louca chata, mas volta pra casa, pra ver a sua sala! Ô, Tatu! Manda um alô aí, ó! Cezinha! Ô, Cezinha! Ô, Cezinha, já percebeu, ó! Cezinha tá feio, Cezinha só tá na cachaça! Cezinha tá, ó! Tem que internar ele! Na chácara da Margarida! Cezinha! É! Como uma arreguinha, você quer que só me não falteu! Aê, boneca! Não, xeixinha! Valeu, Diego, eu sou mágico! Aí, sábado aí, Fabrício! Valeu! Agora não!